Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos conhecer um animal magnífico que é o hipopótamo. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu peço que você ainda que não é inscrito no canal Planeta Animal, que faça isso agora, porque aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Beleza rapaziada? Muito obrigado e bora para o vídeo. O hipopótamo pertence à família Hipopotamidae. Existem duas espécies de hipopótamos, o hipopótamo comum e o hipopótamo pigmeu. Seu nome científico é Hipopótamos anfíbios. Habitam na República Democrática do Congo, Angola, Tanzânia e no Quênia, no norte da Etiópia, Somália e Sudão. Oeste da Gâmbia até a África do Sul vivem tanto na savana como em áreas florestais, rios e também em lagos. Na Grécia Antiga, esses caras eram conhecidos como cavalo do rio, devido passar muito tempo dentro d'água, até mais de 15 horas submerto nas águas frias do rio, para se manterem frescos e hidratados. Assim, as duas espécies possuem características diferentes, mas a alimentação e a sua reprodução são parecidas. O hipopótamo comum, também conhecido como Hipopótamo do Nilo, pode ser identificado por conta do seu enorme dorso em forma de barril. Seu corpo quase não possui pelos e também pelo seu enorme tamanho. E suas patas possuem somente quatro dedos com membranas interdigitais. O hipopótamo comum é o terceiro animal terrestre mais pesado do mundo, podendo pesar entre uma e duas toneladas, ficando atrás somente do rinoceronte branco, o rinoceronte indiano e dos elefantes, medindo 3 metros e meio de comprimento e podendo atingir 1 metro e meio de altura. Embora seja um animal terrestre, também são animais semi-aquáticos, vivendo em lagos, rios e pântanos. Também pode viver em grupos de águas salubras de santuários. O grupo é composto por um macho dominante e até cinco fêmeas e filhotes dentro do grupo. Durante o dia, esses caras costumam ficar dentro d'água ou da lama para se manterem frescos e também hidratados. Mesmo sendo um animal muito pesado e com pernas curtas, esses caras são muito rápidos, podendo atingir uma velocidade de 30 quilômetros em curta distância. O hipopótamo pigmeu, diferente do hipopótamo comum, vive em ambiente terrestre, em floresta da África Ocidental. Com uma boca grande e uma mandíbula com abertura de 150 graus, possui dentes enormes e poderosos, podendo medir 50 centímetros de comprimento. Devido à falta da presença em seu corpo de glândulas sebáceas e sudoríparas, faz com que a sua pele fique ressecada com facilidade, desidratando em locais muito secos, ficando com a pele áspera e avermelhada. Os hipopótamos são animais muito temperamentais e um dos mais perigosos e agressivos animais terrestres. Os hipopótamos costumam lutar entre si até a morte para defender o seu território. Os hipopótamos são animais muito territorialistas, costumam marcar seu território defecando e espalhando as fezes por todo o território. Esses carinhas costumam viver em grupos de até 30 indivíduos, sendo que a maioria são fêmeas. São muito agressivos com todos que tentarem invadir o seu território. A fêmea do hipopótamo atinge a maturidade sexual entre os 5 e 6 anos de idade. Já os machos atingem a maturidade sexual a partir dos seus 7 anos de vida. Mas só irão acasalar pela primeira vez quando completarem 13 a 15 anos de idade. Em época de si, o das fêmeas é comum acontecer lutas violentas entre os machos. Quando a fêmea está grávida, ela fica sem ovular por até 17 meses. O período de gestação da fêmea dura cerca de 8 meses. Tanto o acasalamento quanto o parto ocorrem na água. E os filhotes já nascem pesando entre 25 e 50 quilos. E é assim que nascem, logo precisam nadar até a superfície para respirar. Normalmente nasce somente um filhote. Mas também é possível cria de gêmeos. Os filhotes de hipopótamo desmamam com 6 a 8 meses de vida. Mas também tem aqueles que só irão desmamar com 1 ano de idade. Os hipopótamos são animais herbívoros. E os adultos se alimentam da vegetação que fica nas margens dos rios e dos lagos. Como plantas terrestres e aquáticas, frutas e também ervas. Esses caras podem consumir até 40 quilos de comida por dia. Comparado a outras espécies de animais de porte grande, até que eles comem pouco para o seu tamanho. Isso é porque o hipopótamo passa a maior parte do seu tempo parado dentro d'água, gastando pouca energia. Os principais predadores naturais dos hipopótamos são as hienas malhadas e os leões, que atacam os hipopótamos jovens. E também os crocodilos e jacarés. Mas esses só atacam os filhotes de hipopótamos quando estão submersos em águas rasas. Mas normalmente esses predadores não têm muito sucesso, pois as mães dos filhotes os matam em questão de minutos. Mas não são os predadores selvagens que mais oferecem riscos aos hipopótamos. E sim um ser humano que os matam para vender a sua pele, a sua carne e também os seus dentes de marfim. E esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal, agradecendo a todos vocês que se inscreveram no canal. E você que está chegando pela primeira vez no canal Planeta Animal, eu te convido a fazer parte da nossa família animal se inscrevendo agora mesmo. Porque nesse canal você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.